O que é confiança? Por que o Roger Gray se confiava tanto na defesa dele? Como era o treinamento do Roger? Então, fiquem aí comigo para saber mais sobre isso. Fala, galera, beleza? Que é o Diogo Reis, Baby Shark, e eu estou participando do Grapp of the Year, da Frog Lab, que é o Grapp do ano, votação deles, e eu fui um dos selecionados para concorrer. Então, vai lá, vote em mim, Diogo Reis, Baby Shark, e eu agradeço bastante. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Há algumas semanas atrás, o Roger foi no podcast do Lex Friedman, e lá ele deu várias opiniões, como, por exemplo, se o God of Raya é goat do Nogi, o que ele acha de chave de pé, já traduzimos algumas dessas opiniões aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão para você, e eu vou continuar traduzindo, trazendo isso aqui para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder os próximos vídeos. O Lex voltou lá na luta entre o Roger e o Buchecho em 2017 no Grace Pro, e perguntou como estava a mente do Roger para essa luta. Como estava a sua confiança se ele tinha medo? O Roger respondeu dizendo que ele não vai dizer que ele não tinha medo, porque todo mundo teme alguma coisa. O medo está ali, mas tipo, a ideia é qual controle você tem sobre isso. Então, ele estava mais confiante do que amedrontado para essa luta, ele estava confiante que ia vencer. O Lex perguntou qual era a fonte dessa confiança. O Roger respondeu que ele acreditava nele, que ele poderia vencer o mundo. O Lex confirmou dizendo que o Roger poderia ganhar de qualquer um no mundo, mas ele perguntou se tinha uma estratégia específica. Porque, tipo, o Donahue, em outro podcast com o Lex Friedman, disse que confiança vem de você estar preparado para aquilo. Você se coloca nessa situação tantas vezes que na hora da luta vai saber resolver isso. Só que com o Buchecha, o Roger não tinha muitos dados, porque a primeira vez que eles lutaram foi uma luta muito dura, foi uma das melhores lutas de todos os tempos. Só contextualizando para vocês, A primeira luta entre o Roger e o Buchecha foi no Metamores, em 2012, onde a luta tinha duração de 20 minutos e era apenas finalização. Essa não ocorrendo, então era draw, empate. A luta não ocorreu finalização, então foi empate. Então, o Lex perguntou para ele como ele tinha essa confiança, se ele não tinha muitos dados para se basear para essa segunda luta contra o Buchecha, que era no Gracie Pro em 2017. O Roger respondeu dizendo que se você nunca lutou e vai lutar contra uma pessoa dessa forma, provavelmente não teria essa confiança. Mas pela história, pelas suas conquistas, pelo que ele vem fazendo, te dá essa confiança. Se fosse a sua primeira luta da vida, provavelmente não teria essa confiança. Mas naquele momento daquela luta não importava, ele tinha essa confiança. O Roger então começou a comparar as suas duas lutas contra o Buchecha, dizendo que a sua segunda luta, ele estava muito mais confiante. E isso foi por causa do seu treino. O seu Kimp para a primeira luta foi terrível. Ele disse que estava focado no MMA há alguns meses e não estava focado no Kimono. Então teve essa oportunidade de fazer uma luta contra o Buchecha e ele aceitou. Ele então começou a treinar de Kimono e todas as suas respostas no treino foram desligadas. Tipo, todos os parceiros de treino que ele costumava bater, começaram a bater nele. Ele não conseguia mais bater nos seus colegas de treino como ele costumava fazer, então ele sabia que alguma coisa não estava certa. Fisicamente, ele não era ele naquela luta. Ele estava cansado, seu corpo não estava respondendo. Então, a confiança da primeira luta para a segunda luta era muito diferente. Para a primeira luta, ele tinha confiança de que não seria finalizado, mas que talvez não conseguiria finalizar o Buchecha. E mesmo assim, ele lutou porque para o Buchecha vencer ele, teria que finalizar pelas regras do evento, senão seria empate. E o Roger confiava na sua defesa. Ele confiava que a sua defesa ia ser suficiente para o Buchecha não finalizar. Agora, em termos de vitória, a sua segunda luta, ele estava muito mais confiante. O Roger disse que desistir não é uma opção e nunca foi uma opção para ele. As pessoas, quando estão cansadas, acabam desistindo por não conseguir dar mais. O fato dele saber que conseguiria defender os ataques do Buchecha, mas não conseguiria finalizá-lo, não o fez desistir da luta. Mesmo ele não estando focado no kimono, porque essa é a forma que ele pensa sobre o jiu-jitsu, ele não desiste. Não desistir não quer dizer não bater quando for pego não, viu? Até porque isso seria burrice, principalmente no treino. Então, se ele é pego, ele bate. Ele nunca se machucou porque não bateu, vai ficar com raiva porque foi finalizado no treino. Vai, mas bata e volte e tente mais vezes. Você não bater, você sacrifica o seu corpo e ele nunca mais volta o que era antes. Se tu ferrou teu ombro, ele não volta mais como ele era antes. Se você é apagado, sua resistência diminui. Todo mundo tem um limite de resistência. Se você resiste ao estrangulamento até apagar, a resistência que você tinha até ser apagado vai diminuindo. A mesma coisa quando você é nocauteado pela primeira vez. Sua resistência diminui. Cara, muito interessante isso que o Roger falou. Pode perceber no MMA. O cara tem aquele queixo duro. Nunca é nocauteado. Até ele ser. Depois que ele foi nocauteado, já era. Parece que o seu queixo fica mole, ele toma vários knockdowns, ou até mesmo vários outros nocautes. Tipo, meio que o seu corpo faz isso como uma defesa. Porque enquanto você está acordado, está tomando soco. Quando você apaga, não toma mais soco. Então ele quer defender isso, quer te proteger. Então você é nocauteado mais vezes, mais rápido. Ele faz isso pra sua proteção. A gente já tinha percebido isso na MMA. Mas para o Jiu Jitsu, não. E realmente faz muito sentido. Eu já apaguei uma vez no triângulo. Eu era muito dura, cara. Ninguém me finalizava no triângulo. Até eu ser finalizada. Eu fui apagada, pra você ter ideia, de olho aberto. Depois disso, hoje uma pessoa coloca um triângulo em mim. Eu já começo a ver escuro, o corpo fica mole. Acabou a resistência da Rafa. Ou seja, se tu ainda não apagou, ou a sua resistência é alta, ou você se defende muito bem, ou você bate antes disso acontecer. Que é o certo, né? Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, você já apagou? Você se sentiu diferente? Vem, corta aqui seu testemunho. O Lex Friedman falou que o que ele sentiu falta da sua jornada no Jiu Jitsu é de não estar em situações ruins, de ter se colocado nessas situações, de trabalhar ali. À medida que ele foi melhorando no Jiu Jitsu, ficar nessas situações foi diminuindo cada vez mais. O Roger disse que o porquê disso é que o foco do Lex era no sparring. E no rola, quantas vezes você fica nessa situação e por quanto tempo? Normalmente os rolos são de 5, 6 minutos, então você não fica muito tempo nessas posições ruins. Então você não tem tempo para desenvolver isso. E é por isso que as pessoas não treinam e estão em uma posição desfavorável, porque você precisa parar lá várias e várias vezes para se acostumar. O Lex complementou dizendo que é porque isso não faz parte do mindset da galera, porque a parte mais divertida do Jiu Jitsu é melhorar cada vez mais. E rolar com essas pessoas que têm esses puzzles para você então resolver. O Roger falou que a maioria das pessoas têm defesas ruins porque elas não se permitem estar em situações ruins, porque quem quer ser finalizado? Se você ficar nessas situações, você vai ser. Até você construir a sua defesa, você vai ser muito finalizado. E as pessoas não querem ser. O Lex afirmou que o Roger Gracie nunca foi finalizado em competição. O Roger falou somente quando ele era juvenil. O Lex então voltou a perguntar por que que o Roger tinha essa confiança de que o Buchecha não iria finalizar ele naquela primeira luta entre eles. O Roger disse que é por causa do seu treino. Primeiro, ele treina muito estar em posições ruins. Ele disse que a sua defesa é boa porque ele pratica muito isso. Tanto quanto ele pratica posições ofensivas. Os dois têm que ser trabalhados igualmente. Tanto estar em uma posição boa, quanto estar em uma posição ruim. E isso é um ponto muito forte do seu jogo. Para você ser um artista marcial completo, você tem que ser bom em todas as posições. Inclusive, aquelas que você tem fraqueza. Ou seja, para você ser completo, você não pode ter fraqueza. Sempre que você o coloca em uma posição, ele pensa como escapar dali. Toda a finalização encaixada, toda a posição como costas montada. Não importa qual posição, ele pratica mais e mais. Então, em uma situação de luta, quando ele cai nessa situação, ele vai saber como escapar. Ou pelo menos vai ter uma direção de como sair. O Lex perguntou qual é a posição mais chata de estar, a pior posição. E o Roger respondeu que é os 100kg por baixo. Não importa o quanto você treine, sempre é uma posição muito ruim. É sempre difícil de escapar, ainda mais se o de cima não quiser progredir. Aí que se torna mais difícil ainda, porque normalmente, montada, costas, as pessoas buscam a finalização. E isso acaba abrindo brechas pra você escapar. Só que dos 100kg, não. As pessoas costumam segurar, não querem progredir. Aí fica mais difícil. Então, o que fazer para melhorar a saída de 100kg? Treina a saída de 100kg. Escapou? Vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mesma coisa com as costas e montada. É a repetição que vai te ensinar e te mostrar o que está dando errado. Você precisa entender o movimento e então praticar. Mas o mais importante é a defesa. Escapar vem em segundo, porque o seu oponente está te atacando. Se tentar apenas escapar, pode se expor para uma situação ainda pior. Então a primeira coisa é a defesa. Não ser pego. E depois você tenta escapar. E cuidado, para na hora de escapar, não ser pego. Galera, para o vídeo não ficar muito grande, deixei até essa parte que o Roger fala sobre confiança, fala um pouco do seu treinamento. Vai sair no canal um vídeo dele contando como foi essa luta contra o bochecha. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder. Podemos perceber que o treinamento do Dunner é muito baseado nisso que o Roger falou. Eles mesmos já disseram que observaram muito o Roger, o Marcelinho e o Garcia para montar os seus treinamentos. Então, assistam o vídeo do Dunner explicando como é o treinamento da New Wave, e do God of Raya, como é que foi o treinamento dessa galera para o ADCC. E claro, esse vídeo também que vocês acabaram de assistir. E veem o que podem acrescentar em seu treino. Vou deixar no final como sugestão para vocês o vídeo do Dunner. E aí E aí E aí